E aí galera, beleza? Pedro aqui. E galera, no vídeo de hoje a gente vai lá num lago congelado que tem aqui. A gente vai, tipo, caminhar em cima do lago e também a gente vai entrar com um carro. Isso mesmo, com um carro em cima do lago. E aqui eu tô usando três blusas, uma jaqueta, uma blusa de frio e a outra manga longa. Duas calças, uma térmica e uma normal e dois pares de meia. Então vamos lá! E aí galera, a gente vai descer aqui agora. Aqui tá a rampa. Ali branco é o lago. Aqui o chão. Entrando, entrando. Aê! Tava em cima do lago! Vamos lá, porque olha o outro carro aqui em cima do lago também. Ó, tem um monte de carro ali na frente também. Manso. Alegre do lago aí, Pedrão. Olha o lago aí, caramba! Nossa, vai demais! É, tem um monte de carro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou já vai deixando um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho se você não for inscrito ainda. Daí você não vai perder nenhum vídeo. E minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo. Me segue lá. Então é isso aí.